Eleito com 1.944 votos, Ítalo Gomes disputou a sua segunda eleição pelo Partido Republicanos e saiu vitorioso. Ele foi o terceiro mais bem votado do partido e ficou em quinto lugar geral. E a gente vai conversar agora com ele sobre esse resultado. Ítalo, você foi reeleito, vereador, para um segundo mandato aqui na Câmara Municipal. Teve a experiência lá em 2020 de ter sido eleito o vereador mais jovem, mais bem votado do Partido Republicanos e esse resultado positivo se repetiu agora em 2024. Como é que você avalia essa responsabilidade de estar novamente aqui na Casa do Povo, representando o povo? Olha, Roberta, primeiro a minha palavra inicial é gratidão a Patos. Gratidão a Patos, gratidão ao povo de Patos que confiou mais um mandato ao vereador Ítalo. Nós trabalhamos esses últimos quatro anos, que estamos finalizando agora no próximo dia 31 de dezembro do primeiro mandato, com muita responsabilidade. Lá no pleito de 2020, como você traz a informação, eu fui o vereador mais votado do pleito. Um pleito até com a quantidade de candidatos ao cargo de vereador maior do que agora em 2024. Nós tivemos quase 300 candidatos lá em 2020. E aí eu fui o vereador mais jovem, eleito para compor o parlamento patoense e também o mais votado do pleito passado. Nesta eleição, a nossa votação aumentou, quase que dobrou. Eu obtive 1.944 votos nas urnas. A população, mais uma vez, traz para Ítalo a responsabilidade de representá-los aqui na Casa. E aí, claro, eu irei trabalhar fortemente, como fiz na primeira eleição. E agradecer ao povo de Patos a responsabilidade, a confiança. O nosso trabalho, ele foi um trabalho voltado à população mais jovem, até chegar na população da melhor idade. Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida da população patoense. Estivemos aqui na Casa, defendendo aqueles que precisam da defesa do parlamento, que precisam de um olhar diferenciado do vereador. E aqui, claro, agradecer à população por essa expressiva votação, pelo mandato que iremos iniciar a partir de janeiro. Fui votado quase que em todas as urnas. Acredito, se eu não estiver enganado, salvo o melhor juízo, em todas as urnas eu obtive pelo menos um voto. Então, assim, a nossa votação, ela foi uma votação bem distribuída na cidade. Nós estamos aqui prontos e preparados para fazer o melhor mandato da nossa vida. Iremos trabalhar fortemente para que a cidade de Patos possa avançar, ela possa se desenvolver, ela possa crescer. E, juntamente com o prefeito Nabô, nós possamos levar Patos ao desenvolvimento. Na verdade, manter, porque nesses últimos quatro anos a cidade melhorou em vários aspectos. Então, aqui, eu quero me dirigir ao povo de Patos. Gratidão, Patos. Gratidão de verdade. Contem com esse filho, contem com o vereador Ítalo. E saibam que aqui na casa vocês terão um vereador comprometido com o bem-estar social e com a melhor qualidade de vida da nossa população.